Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria E olha aí que eu estou aprontando aqui, já estou alisando esse lado de cá, que a gente vai derrubar material todo para esse lado aqui Então já estou meio que circulando a ilha aqui, eles continuam pegando o ouro ali, minha produção de ouro está meio que ok O ouro, a maior parte, eu coloquei prioridade mais alta aqui para trazer o ouro para cá Porque eu também estava produzindo ouro aqui, para quem lembra eu estava produzindo ouro aqui E as entregas estão paradas no momento porque eles não conseguem descarregar Não estão conseguindo descarregar aqui o petróleo, certo? Está vendo aqui, esses aqui estão travados, esse aqui não consegue descarregar aqui e aí fica parado aqui Enquanto não descarregar ele não vai embora, só que está meio que parado aqui atualmente Porque o que vai acontecer aqui, por isso que eu voltei a gravar, como vocês perceberam, passou aí um tempinho já Já está tudo construído aqui, mas ainda não está funcionando, a gente precisa botar esse negócio para funcionar Mas eu fui fazendo outras coisas nesse meio tempo, que eu quero alisar esse terreno aqui para colocar mais umas entregas nessa parte Eu fiz aqui a outra entrega da areia, como é que já está o bufferzinho aqui Estão trabalhando aqui, escavando já a areia desse lado É daqui que está vindo a minha areia atualmente Só que a grande pegada mesmo é... Ih, ficaram presos aqui de novo Recolhe, recolhe... Mano, é horrível essa descida aqui pelo meio da montanha É horrível, por isso que eu vou testar a descida lá pelo outro lado lá Inclusive vamos ver como é que eles estão aqui atualmente Peraí, deixa eu até diminuir a velocidade, porque eu tenho uma coisa importante para fazer ali Porque já já vai começar a dar problema no combustível Ah, já chegaram aqui, ó Já chegaram aqui, cadê o outro? Cadê o outro trator daqui? Um está aqui Ah, os dois estão um em cima do outro Aí, terminou a pesquisa do Forno Arco 2 Que é este cabra aqui, ó Não, não é aqui, Marcelo, é aqui Aqui E aqui estão todas as receitas avançadas aí de fundição Mas, falar para vocês, vou ser bem sincero, viu, mano Essa fornalha em arco aqui, mano Ela é... putz É muito ruim É muito ruim Muito ruim Eu não consigo entender essa receita aqui Tudo bem que vai sair vapor de baixa pressão De todas as produções, tal Ela consome muita eletricidade Ela consome teraflop, sabe Ela consome grafite Água É... Eu não sei por que É tão longe de liberar isso aqui no jogo E quando libera, você praticamente já não tem mais o que fazer Né, essa fornalha Arco 2 aqui Eu acabei nem usando ela na série passada Por esse motivo Mas a gente tem uma coisa importante para fazer aqui Antes que eu continue reclamando É... ah, tá Eu fiz aqui a plantação do... Da papoula, né Já está na cena aqui Olha como é que já está o buffer aqui de papoula Né, a papoula ela só serve para isso Aqui, ó Papoula Só para produção de morfina Do contrário, né Biodigestor aí Anaeróbico Né, para fazer composto e gás Que aí é sacanagem, né Mas a papoula Você só planta ela para produzir morfina Para mais nada no jogo O que é para produção de medicina 3 Aqui, ó Como é que está já aqui, ó Tá, então O ideal É que você só utilize a medicina 3 Agora que eu tenho a medicina 3 O meu navio Acho que já está no máximo, né Como é que está as coisas aqui Ixi, Maria Está cheio de tranqueira Nossa, tem 1.200 Que isso Que loucura Quanta coisa É... Já está no máximo, né Só falta o motor Achei que eu tinha feito já E agora com essas armas aqui Nós podemos Enfim, né Avançar E aí como eu tenho medicina 3 agora Aí eu consigo Dar conta Eu até vou botar outra clínica aqui, ó Em linha reta Aqui E aí eu meto uma ponte aqui, pronto Que eles vão ter que passar por aqui, né E aí não vai travar o Caminho de ninguém Vou colocar medicina 3 Já lá pra dentro Daqui pra cá Apaga-se tudo isso aqui Certo? E aqui vai trabalhar com Suprimento médico 3 Certo? Isso aqui fica pausado Enquanto não vier a gripe mortal Tá? Até a gripe grave A gente consegue segurar Sem medicina nenhuma Até a gripe grave Só apagando aqui A medicina 1 aqui, ó Cadê? Só apagando aqui A medicina 1 A gente consegue segurar Até uma gripe grave Vai ter uma perdinha ali de população Mas aí a gripe mortal não tem jeito Quando ela vem Você tem que soltar a pausa aqui, ó Inclusive Vamos acelerar aqui Pra terminar essa construção Aí, beleza Pausa aqui, tá? Porque senão eles começam a consumir Dá mais 25 de saúde E mais 1.2 de unit Só que não vale a pena, né? Não vale a pena Porque você não precisa desse unit E você não precisa dessa saúde a mais Certo? E a redução de mortalidade É essa aí, ó 1.4 Então quando vier a gripe mortal Já sabe, né? Já fez a upgrade aqui É... não Tá entregando aí dos materiais E aí, voltando aqui Pra o que eu tava falando Que era uma coisa importante Que é isto daqui Olha aí Ih, até acabou já É... Todas as minhas aces de urânio terminaram Tá? Então esse cabra aqui Já não tá mais produzindo vapor E se eu não produzir vapor Eu não produzo hidrogênio E não produzo combustível Né? Por isso que eu até dei uma diminuída Na velocidade do jogo aí E esse aqui eu já troquei ele Pra ace de mocos Né? Então, aqui, ó Já tá saindo a ace de mocos ali Tranquilo Sobrou ainda algumas aces de urânio ali dentro Mas eu desliguei a receita, tá? Porque se eu mantesse ela ligada Ele ia soltar mais um pouco E ele já tá trazendo os lixos pra cá Então esse aqui não precisa mais, ó Isso aqui sai fora Certo? Isso aqui já era E aí Isso aqui também É... Não Peraí Isso aqui não Cancela Aí, reconstruiu Porque isso aqui Ih, caramba O que que tem aqui? Um lixo mocos Vai ficar travado Ah, mas não tem problema Um só não é nada demais, não Por quê? Porque esse lixo aqui Ele vai ter que ser tratado Como eu tenho Quantas hastes aqui? Eu tenho 1500 hastes ainda Eu não sei se valeria a pena Eu fazer isso Ou se eu transformo esse aqui Direto no reator 3 já Tá vendo? Não tem mais nada aqui De combustível pra tirar daqui, ó Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Certo? Daqui não vai sair o material Que vai ser reprocessado Nesses caras aqui, ó Apagar aqui Tá? E esse aqui já parou Então Ou eu dou Coloco aqui Acid mocos Né? Pra fazer o combustível aqui Ou eu já transformo ele direto No 3 O problema de transformar ele no 3 É que Ele solta o vapor De altíssima pressão Né? Tá vendo? Ele não tem receita Com vapor mais baixo que isso E aí eu teria que Converter esse vapor Né? Então por isso que Pra mim aqui é muito mais interessante Manter o 2 E colocar a haste direto aqui, ó E pior que eu tirei o negócio daqui Ah, Marcelo Caramba Não era pra tirar Esse aqui era pra manter, pô Armazenamento de lixo radioativo Era pra manter Tá, é só colocar aqui de volta Não tem problema Aqui Esteirinha Daqui pra cá Easy peasy Certo? Ele já vai armazenando Aqui já O mocos também E aqui Vamos colocar de volta aqui Porque eu preciso desse vapor, né? Pronto Certo que eu poderia Eu poderia transformar no reator 3 Converter Essas turbinas aqui Pra turbina De altíssima pressão Depois da turbina Mandar pra Judite Mas aí eu precisaria Tá sempre consumindo Aí é arriscado Então é melhor que você Realmente já esteja Produzindo vapor Né? Então esse cabra aqui Ele vai ter a mesma Configuração deste aqui, ó Peraí que é o V Vai ter a mesma configuração E pode pagar Entrega rápida E aí nós temos Quantas hastes Pra trabalhar aqui? Bastante 1.581 É bastante coisa E aí Essa receita aqui Para E vai essa aqui agora Basicamente É isso que precisamos fazer No momento Vamos dar uma acelerada Porque tá parada aqui Ó, o hidrogênio indo embora Se eu não produzir Ó, o combustível indo embora também Se não tiver vapor aqui Sem chance Certo? E enquanto vai repondo aqui É... Vamos para o reator 3 Né? Já tá tudo construído Já tá tudo no esquema Se eu soltar essa pausa aqui Tem gente suficiente Pra trabalhar em tudo Inclusive isso aqui Não tá nem pausada Né? Cada um desses aqui Vai quatro candangos aí Pra trabalhar Né? Já tem combustível aqui O suficiente Já tá tudo no esquema Ó, tudo pronto Já pra trabalhar Já, mas Se eu liberar aqui agora É... Ele vai trabalhar Só que Essa água É a água que eu tenho Da entrada Só que não tem retorno Nenhum de água Porque eu construí as bombas Mas eu não puxei A tubulação Ó, então eu deixei aqui Fui fazendo outras coisas Né? Pra gente mexer com isso aqui Durante o episódio Pra eu ir explicando Essas águas aqui Elas tem que chegar Nesses caras aqui Ó, e seriam Esses... Esses três canos aqui Ó Esse cano aqui Leva direto lá pra baixo Ó E ele vai até aqui Por que que ele tá Com essa receita? Ah, eu lembrei O que que é que eu vi aqui Enquanto eu tava construindo Sabe o que que é? Esses caras aqui, ó Tá vendo? Tem uma prioridade aqui Que quando não tiver Como gastar o vapor É... De baixa pressão Nessa turbina aqui Esse daqui E esse daqui, ó Esses dois Dutos aqui Eles não podem Tá ligado aqui, ó E eu não consigo Lembrar por que Que eu fiz isso Esse que é o problema Tá? Mas esses dois Dutos não são Interligados, ó Esse aqui não existe E esse aqui Também não existe, ó Tá? Agora eu realmente Não lembro Agora esse aqui Existe daqui pra cá O jogo não consegue Plugar o troço Daqui pra lá, mano Aí, aqui ele permite, ó Nem faz sentido, né? Mas tudo bem Certo? É... Esses dois aqui São... Não Fiz cagada Esse do meio aqui Tava certo É esse aqui Que não existe, ó Este, este, este São o mesmo Esses dois aqui Que não... Ah, tá Tá certo Tava certo Assim Aí, ó Certo? Porque Esse aqui É vapor esgotado Esse aqui É vapor esgotado, ó Tá vendo? Vem daqui E esse aqui Da ponta É vapor esgotado Então esses três São o mesmo duto Que traz pra cá Certo? Chegando aqui Esse vapor esgotado Ele divide Aqui Dá prioridade pra fora Neste aqui E vem pra cá Aí vapor esgotado Certo? Já tá com a receita Este aqui Caramba, eu não lembrava Que eu tinha usado A receita de vapor normal Pra quando sobrasse Eu não lembrava disso Então tá Eu vou manter Né? Já que eu fiz É... No caso Seriam Esses dois aqui, ó Esses dois aqui Eles tem que conectar aqui, né? Em algum lugar aqui, ó Pior que o jogo Ele não Não cria A passagem, ó Ele não cria E pior que eu acho Que se eu pegar daqui Ele... Também não Acho que se eu vier pra cá Talvez se eu vier pra cá E depois vier pra cá Aí, agora foi, ó Só lhe permite E aí, isso aqui Entraria neste aqui, ó Que esse cara Faz a verificação Do vapor De baixa pressão E esse vapor De baixa pressão Quando tem, né? Ele é encaminhado Com prioridade Pra cá E do contrário Ele vem pra cá E vai pras Torres de resfriamento Pra fazer Água também Mas Se as torres Não conseguirem Dar conta Da quantidade que vier O excedente É expelido por aqui Aqui é a mesma coisa Só com vapor esgotado Eu não lembrava Que eu tinha dividido, tá? Pra mim era tudo No vapor esgotado Isso aqui Sinceramente E eu estou Com uma gripe moderada Tá vendo? Zero Dá pra manter tranquilo Morre seis aí Por mês Tá de boa É... Vamos no mapa? Agora eu posso Enfrentar os cabras, né? Os cabras machos Aqui, ó Ué Não posso ir lá? Embarcar tripulação Putz, estava sem tripulação Beleza Agora vamos lá 610 eu ganho 610 eu ganho também Então vamos começar por aqui Ali o Pautora Tá Faltou o que aqui? Faltou nada Já está funcionando Já está funcionando Já voltou a produzir hidrogênio Certinho Isso aqui, né? A única maneira De eu consertar isso aqui É trazendo tudo Por um duto Uma entrada só, né? Eu vou Quebrar esses caras aqui, ó Quebrar esses cabras Esse hate por segundo Quebrou as pernas, pô Se o negócio tem prioridade Tem que sair na prioridade Até não dar mais pra sair E é exatamente isso que acontece, né? Mas não da maneira como a gente pensa, né? Esse que é o problema É... Eu tenho que Plugar Esses dois dutos aqui, ó Esse duto aqui Vem pra cá Ó o navio lá Tô torando lá a batalha Vamos ver Ixi, já ganhei, ó Perfect Famoso Ah, outra plataforma de petróleo Falei que tinha mais uma Já vai lá, já 610 também É... E esse aqui Eu tenho que fazer a mesma coisa Plugar daqui pra cá Certo? E esse aqui não existe Eu nem precisava ter tirado as torres, né? Ui, Marcelo Não precisava ter tirado as torres Porque aí a queima Ia manter a mesma Só que agora Eu tenho realmente Só duas entradas Pronto, ó Aí agora eu tenho só duas entradas E duas saídas Com prioridade E aí agora Qualquer excedente Vai pra essas duas saídas aqui Eu já ganhei de novo lá? Putz Quase perfect de novo Dá pra ir mais uma? Dá Toma 990 Ih, agora eu acho que talvez O pau vai torar, hein? Mas agora é de verdade Vamos ver Vou até ficar parado aqui Ih, tem que explorar primeiro Ahn Vamos pôr de volta aqui A saídinha do queimador de gás Porque agora tá certo, né? 1, 2 1, 2 Daqui pra cá E daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá Isso aqui é só pro excedente Excedente mesmo, né? É isso Vou ter que puxar um pra trás Caramba Ganhei, mas nem vi De novo Agora eu tô voltando automático Pronto Agora que eu já liberei aqui No final aqui, ó Aí já começa a vir Gripe mortal agora Tá? Liberei a última instância De batalha Aí agora pode acontecer A gripe Que realmente Machuca Deixa eu ver O que que veio De material Ok 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 Nada demais Agora tá certo, ó Certo? Por quê? Porque eu tenho Duas entradas ao mesmo tempo Né? De 450 E duas saídas Com prioridade Ao mesmo tempo De 450 Né? Então não tem como Agora ter mais É... Saídas, né? Do que entradas E era o que tava acontecendo Por isso que dava aquele probleminha De ficar queimando o gás À toa Beleza? Todas as queimas Aqui são possíveis Hum... Certo Ó meu ouro aqui, ó Pra quem se perguntou Se eu tava produzindo ouro bem Aí, ó Tá a resposta Deixa eu ver aqui Limba Ok A produção tá ótima aqui Aqui também a produção Tá funcionando Como deveria Tudo certo Produção De microchips também Agora tá Torando, né? Beleza Minha manutenção Tá ok Tá tudo certinho Agora vamos voltar Pra esse cara aqui Então eu tenho As cinco bombas aqui E tem que chegar Essa água aqui, né? Eu tava mexendo aqui Já mexi nessa parte Já mexi aqui Certinho Vamos soltar a pausa Pra ver como é que fica A população Faltou doze de pop Eu até queria fazer mais um É, só explicando uma coisa A respeito dessa BP aqui Né? Porque Tem cara assistindo um vídeo De um ano atrás E falando que o hate Tá errado Galera, não é que o hate Tá errado É proposital Tá? Essa saída aqui, ó De alimentação animal Ela é proposital, mano Você pega essa BP aqui Você expande ela Da maneira que você quiser Na sua base Tá? Você quer cancelar Toda a entrega aqui De material aqui E transformar Tudo aqui É produzido aqui Do trigo aqui Em pão Ótimo Perfeito Tá? Essa BP aqui Ela é feita Pra ser É... Como é que se... Dinâmica Tá? Ela é uma BP dinâmica Então você pode alterar Toda a parte interna dela Tá? O que mais importa dela São essas produções aqui E o pão Tá? Você pode dobrar Você pode Acho que se eu não me engano Triplicar A produção de pão Nessa BP aqui E tirar toda a parte do frango Não tem problema Entendeu? Aí o cara olha aqui Nesse negócio aqui E vê lá Que 120 de trigo Produz 192 De alimentação animal Aí o cara fala Não, peraí Tem alguma coisa errada Aí o cara olha aqui No negócio de frango 500 frangos Consome 15 por mês Aí o cara vai lá E faz a conta 15 vezes 6 90? O Marcelo é maluco, pô? Tá colocando É... 90 de alimentação animal E produzindo 192 mais 1384? Marcelo é doido Marcelo não sabe jogar Mano, isso aqui Que tá aqui Do lado de fora Aqui Eu posso simplesmente Pegar isso aqui E colocar mais fazendas De frango aqui Entendeu? Por que eu não faço isso? Porque o consumo de água Vai aumentar demais Tá? É só por causa disso Mas essa BP aqui Ela é completamente dinâmica Mano Você pode pegar Você pode fazer Assim como todas As minhas outras BPs É só pegar Colocar na tela Né? E alterar Mas o cara que falou isso Ele nem é membro Ele nem tem acesso Essas BPs Ele só É... Só falou Né? Só falou Mas é... Sabe? Só falou Agora vamos voltar pra cá É... Eu preciso de 12 pessoas ainda Pô Eu tava... Não sei se eu coloco Mais um assentamento Acho que eu já posso Pôr mais um aqui Aí eles já passam Ali pelo cantinho Então... Peraí Eu já tenho dois tipos Né? Ah, faz esse aqui mesmo Se eu colocar mais um assentamento Aqui eles passam por ali E aí eu já pego o bônus Já Tô com medo É da comida Mas vamos ver Como é que tá o pão? É... É, tá faltando água Tá faltando água Já deu insuficiente Ali no frango Preciso ligar esse cabra aqui Esse cabra tem que funcionar Se eu ativar aqui O gerenciamento automático Né? 18 teraflops Prioridade 1 de pessoas Nisso aqui Isso aqui já tá tudo certo Já Vamos pensar Eu preciso trazer até aqui Essas 3 entradas aqui Tem que entrar água salgada aqui Eu posso trazer com 2 dutos E separar aqui Porque cada uma dessa aqui Produz 108 Vamos levar de uma vez Leva de uma vez Marcelo Depois faz as contas E aí eu separo lá Tá? Eu sei que eu poderia puxar o duto Pro outro lado Pro outro lado Mas Eles conseguem passar Conseguem Vou levar isso aqui Em 2 dutos E lá eu coloco um Como é que é o nome? Um distribuidor Até aqui Até aqui E aqui a gente distribui Certo? Então é um duto Mais um duto Porque tem que ser Peraí Não é isso não E esses daqui Consomem 72 Pô Ai meu Deus O que eu fiz aqui Mano? Não Tá errado isso aqui Gente Eu vou ter que mexer Deixa eu diminuir a velocidade Peraí Apesar que diminui a velocidade Não vai adiantar nada Que eu preciso continuar Escavando isso aqui E as coisas precisam Continuar sendo produzidas Eu preciso continuar Descendo aqui Deixa eu ver se eles já abriram aqui Estão finalizando já Antes de mexer lá Vamos fazer essa descida logo? Como é que funciona Essa descida Marcelo? Assim Nós vamos trabalhar Com essa torre aqui Deixando despejar Apenas rocha Tá? Nada além de rocha Pode ser despejada aqui Certo? A área Vai ser agora Essa área Aqui ó Até aqui Porque agora Nós vamos escavar aqui Enquanto os caminhões Vão derrubando já Toda a rocha escavada Nesse pedaço Então Qual que é a descida aí Marcelo? Então basicamente É isso aqui ó Deixa eu ver como é que Eu vou fazer isso aqui Vou puxar até aqui Pelo menos Certo? E... E é a mesma coisa Que eu fiz lá Acho que pra cá Tá mais fácil né É a mesma coisa Que eu fiz naquele outro Lá Só que aqui Eu não posso Eu tenho que descer dois Ó Aí desce dois Certo? Faz mais quatro aqui Dessa forma Aí puxa quatro Pra cá Aqui já era descida De uma vez né Mas tudo bem Pode entrar sim Não tem problema não É... Então aqui tá errado Desce dois aqui Certo? Aqui Linha reta E daqui pra cá São cinco Por que que não pode ser sete? Porque a rocha escavada Ela é mais Estável Do que a rocha Despejada Tá? É por causa disso Inclusive Vamos pôr já pra Tirar aqui ó Só rocha só Aqui E aqui Pronto Tem trabalho aí pra vocês Viu? Fica à vontade Vamos voltar aqui É... Tá Aí aqui são Mais quatro Aqui Desce dois Mais quatro aqui E desce cinco Tá? É a mesma coisa que lá Só que em vez de ser sete São cinco Um, dois, três, quatro, cinco É isso mesmo Desce dois Quatro E desce cinco Essa é a descida Aí eu quero ver Descida Quanto tempo vai demorar Pra fazer essa descida Despejando Porque conforme vai despejando Cada vez vai subindo mais Aqui ó Eu não sei até onde vai Isso aqui não Mas Deixa pelo menos assim Por enquanto Que eles já vão trabalhando Tem muita coisa pra despejar aqui Muita coisa pra despejar Certo? Deixa aí rolando Vambora Vamos voltar lá agora Aqui e mudar isso aqui Eu não concordei não Com isso que eu fiz aqui Eu vou mudar a receita Aqui seria vinte e quatro Vezes trinta e dois Porque dá setecentos e sessenta e oito De vapor esgotado Não tem como produzir isso, pô Tá maluco, Marcelo? Bom, eu teria que dar mais entradas É por isso que são três canos, né? Agora eu entendi E esse aqui é o retorno da salmoura Hum... Tá Esse aqui Aí aqui eu vou puxar três bombas Nesse aqui Vou colocar mais uma aqui, né? Agora que eu já sei que vai precisar de mais água salgada Ih, caramba Me trollaram aqui, ó Pode ser aqui, não tem problema não E esse aqui A gente vem Linha reta Seguindo esse aqui, ó Vocês viram, né? Foi eu que fiz o negócio E eu não lembrava Simplesmente não lembrava Do porquê que tava feito daquela forma Tá, esses dois vão morrer aqui, ó Assim Pode construir Distribuidorzinho de duto aqui Eu poderia até pôr quatro bombas, né? Num duto só Ih, esse aqui não construiu Daqui pra cá E daqui pra cá Vamos ver como é que ele vai se comportar Beleza A população já foi pro máximo Dessa forma Eu já tô entregando Água salgada Ih, caramba Não conectou isso aqui Ih, não conectou nenhum Tava fora do modo de encaixe Pra cá Daqui pra cá Aí, agora sim Certo Água salgada já está chegando aqui Entrega rápida Esses daqui de trás São os que usam O vapor normal Esses daqui São os que usam O vapor esgotado A entrada de água salgada deles É esse duto aqui, ó Ih, de onde tá vindo a água salgada? Ah, tá Daqui, ó É esse primeiro aqui Então aqui nós vamos trabalhar Com esse cara aqui Este cara aqui E este cara aqui É isso Eu dou a prioridade pra esse aqui E cada porta dessa tem um Um rate de saída De 450 Pronto Esse duto aqui em cima aqui, ó Ele é toda a salmoura Tá E ele vem por aqui, ó De todos, de todos Esse aqui é toda a salmoura de todos Então temos que pegar Esse cabra aqui E levar ele lá pra água Bora É... Putz Vou trazer pra cá, né Dá pra voltar por aqui, dá Traz até aqui por enquanto Se a gente for fazer um cálculo aqui Descer aqui Seriam seis Vezes dezesseis, né Ó, já rolou uma gripe já Que não tinha dado ainda até agora Muito grave Essa gripe ainda não tinha rolado Aí temos que Despausar aqui Ainda não é a mortal Falar em mortal Vambora, né Vamos dar um rolê Ó, já parece que Tá vendo, ó Já retoma ali de novo População já não cai mais tanto assim E aí só esperar Liberar aqui Deve ter uma maneira de fazer isso aqui Automático Deve ter um botãozinho aqui pra Só entregar medicina Durante É... Pandemias, né Seria interessante Mas não existe essa possibilidade Talvez alguém faça um mod De sair, sei lá Ó, já voltou ao normal Aí eu posso pausar aqui de novo Tá? É besteira, tá? Deixar entregando direto É muita besteira Aí vamos voltar pra cá agora Pra planilha É... 96, né Eu preciso fazer um pouco mais Cadê o... Ah, tá aqui, ó Esse cano aqui Então aqui precisamos de 1 2 3 4 5 Pelo menos 6, eu acho Porque se vier a salmoura E aí a gente vai Observando o que acontece com o tempo Daqui pra cá 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 Apagou Apagando aqui já dá pra ligar Meu unit tá caindo rápido Porque eu fiz alguns... Alguns decretos aqui E... Porque toda vez que minha população cai muito Ela já retorna de uma vez Por causa do... Do unit aqui, né Mas quando ela bate o máximo de novo Ela já volta E a comida deu tranquila, né Tá preocupado com a comida Mas a grande queda aí é por causa disso É... E eu desligo também lá A entrega maior de unit aqui De bens domésticos, né Então... Putz, eu vou ter que mexer na parte do esgoto, né Vamos finalizar isso aqui E aí no próximo episódio a gente faz um tratamento de esgoto top Tá? Top, top, top Do zero Porque no late game É muito importante esse tratamento Aqui, basicamente, é isso Tá? Não há mais o que ser feito Copia E cola Vamos ligar? Pra ver como é que ele se comporta X1 X1, cacete X4 Bora Beleza Ligou Já começa a produção do primeiro vaporzão Já vem pra cá Aqui temos verificações, né Mas eu não coloquei a chaminé grande aqui, né Que é aquela pra dispensar Caso tudo dê errado Vou colocar ela aqui, ó Entrega rápida E substituir por essa aqui, ó Entrega rápida Aí tem algumas verificações aqui que são feitas, né Então... Esse cara aqui tem prioridade pra lá E pra cá também Tá, quando tudo der errado Eu preciso de mais uma verificação ainda Eu não posso puxar daqui Porque... Bom, apesar que tem duas prioridades aqui, né Eu posso colocar aqui também E aí Daqui pra cá Ó, já tá Peraí, vamos diminuir a velocidade aqui Ele já está me avisando que não tem o vapor, né Isso Vamos ver Saída do vapor aqui tá ok E a saída do... Peraí, tem uma coisa errada, gente Calma Bom, eu fiz a verificação aqui no final, né Que a coisa ele... Manda embora aí esse vapor Hum... Aqui não tá saindo Vamos ver o que aconteceu Tá ao contrário isso aqui Vapor esgotado Vamos ver o que que tá acontecendo aqui O vapor esgotado não tá chegando Tá entrando vapor esgotado por aqui A prioridade é primeiro Pra essas turbinas aqui Hum... Por que que o vapor não tá entrando nela? Tá com balanço automático, pô Tá todos com balanço automático É pra produzir sem parar, mano Ah, essas aqui não tão Aí, agora sim Vapor esgotado Vem por aqui Esse aqui tem que inverter, ó Pronto Ele conecta aqui Aí o vapor esgotado vai por aqui Vem por aqui E desce aqui junto com esse E vai pra lá Pra produção de água Acho que agora tá certo Já tá saindo água aqui Já desses primeiros, ó É isso Só que... Cadê o retorno? Tem uma coisa errada nesse cano aqui, né? Esse cano aqui Ele não tem que passar pela verificação não De... De água de retorno Que no caso seria essa aqui É, tá voltando já a água Tem três canos de água aqui Saindo aqui Tá cheio o cano? Tá cheio? Se tá cheio, tá bom Então tá certo O cano tá cheio Aí tá funcionando o bicho, ó Ó o bichão aí Como é que funciona Põe o dedo ali Põe o dedo ali Pra você ver O que acontece Já tá pesquisando painel solar Vitória aqui Vamos embora Certinho Ali a outra mina de... De urânio Muito rápido, né? Quando eles estão perto do local Aqui também vai ser bem rápido Vão derrubar o material aqui Só que eles foram embora daqui, né? Vou ter que fazer uma torre Só pra colocar... Atribuir uma rota pra cá Porque existem armazenamentos no mapa Que pedem o que eles estão tirando aqui Que é rocha Entrega rápida Editar área Daqui até aqui Só vai entregar Só pode ser despejado rocha E... Ué Ah tá, isso aqui Certo Esse aqui Que é o responsável Por aqui, né? Ih rapaz Acho que eu fiz cagada aqui Da onde veio Essa outra torre aqui? Essa área dessa torre aqui Era pra despejo, né? Não, já tava aqui a torre Eu só não marquei Da onde vinha Aqui, ó Vem daqui Esqueci Isso aqui entrega Aqui Nessa aqui nova que eu fiz, vai Pronto Agora eles vêm direto Pra cá Aí pra acelerar ainda mais Esse processo Putz Não custa nada Colocar aqui um Uma pedida aqui De hidrogênio, né? Pode ser a grande mesmo Não tem problema não Entrega rápida Hidrogênio Manter cheio Aí eles vão já abastecer Aqui, ó Não sai daqui Dessa área nunca Fica aqui Enquanto tiver manutenção Eles vão trabalhar aqui Aí tem sete caminhões Que não tem Aonde despejar Ih, deu ruim aqui de novo Eita Bomba É impossível descer disso aqui Se não for direto Pela montanha aqui É muito difícil Por dentro dela No caso, né? Quantas vezes eu já Recuperei esses caminhões aqui? Bom, pelo menos A parte mais alta Que eu já tinha arrancado, né? Vou acelerar aqui Deixa eu ver Como é que tá se comportando O meu reator 3 As turbinas Estão funcionando Vapor tá chegando nelas De boa Né? São oito turbinas De super pressão Aqui também tá trabalhando Aqui também tá trabalhando Todos os Os volantes de inércia aqui Estão guardando energia Pra cacete 72 megawatts Em cada eixo desse aqui E é pra gastar mesmo, tá? A ideia aqui é gastar Agora vamos ver Como é que tá O retorno Né? Como é que tá acontecendo O retorno desse cara aqui, ó Então Ele tá produzindo O lixo Certo? O lixo vem por esse daqui E entra aqui Aí ele tá produzindo Já A primeira produção dele É o retorno Do próprio lixo Então dez lixo, né? Dez combustível de núcleo Vira oito combustível Com dois Com dois de fissão O produto da fissão Vem pra cá Depois de cem anos Ele é convertido Em recicláveis E vem pra cá E os caras levam embora E aqui Eu preciso da entrada Do enriquecimento, né? Combustível cobertor Que aí eu faço Com o lixo de moucos Que eu tô armazenando Lá já Né? Nesses caras aqui, ó Por isso que já tava Tudo no... Ei, Marcelo Olha o lixo aí Já torando Agora a gente Precisa trocar Isso aqui, ó Esses caras aqui Não existe mais Tá? Esses aqui Eu não vou mais fazer É... Acid moucos Até mesmo porque O combustível gasto Já foi todo E aqui nós vamos tirar Isso aqui já era Eu poderia até pausar também Só que aqui O mais importante pra mim É... Tira essa receita aqui E a receita agora É essa aqui, ó É essa aqui Do moucos gasto Vai virar Combustível cobertor Essa é a receita E nós vamos levar pra lá E esse combustível cobertor Também já era o produto da fissão Tá? Que tá vindo pra esses dois armazenamentos Aqui, ó Inclusive Tá sem saída, né? Eu não coloquei saída ainda Pra eles, ó Vamos disponibilizar aqui Antes que eu esqueça Cadê? Ih, o reator atingiu Temperatura crítica, ó É... Água Sabia Sabia Tava na cara que ia dar ruim Por causa da água Esse cano aqui Não tem nada a ver O que ele tá fazendo aqui, ó E aqui nós temos aquele probleminha, né? A prioridade é pra cá Mas se entrar ao mesmo tempo Poxa, a água sai aqui no final Aqui, mano Eu posso simplesmente pegar Essa água aqui do final E pôr aqui, ó Putz, era só ter feito isso Era só ter feito isso Deixa eu só pausar esse aqui Esse retorno aqui Vai morrer uma galerinha ainda Deixa a água voltar pra cá agora Deixa eles repor aqui manualmente mesmo Caramba Era só ter feito isso aqui, ó Esse plug aqui resolveu Vocês tão vendo que não voltou Nada de água ainda aqui Ou foi porque eu pluguei aqui? Foi porque eu pluguei aqui, né? Aí, a água vindo toda pra cá Vamos ligar de novo Sou teimoso Toma É... Vamos voltar lá Putz, estão no final do episódio Putz, é o tanto de fertilizante Tá maluco, Marcelo? É... Esses caras aqui Eles vão trabalhar agora Com combustível Mox Que vai me dar Combustível cobertor Tá Faltando uma entrada aqui, né? O sal Nesse aqui vai sal Esse aqui que não ia Que delícia, hein? Ainda bem que tem espaço aqui pra Pra colocar o Vixe, Maria No próximo episódio a gente mexe Eu vou ter que dar entrada aqui com elevadores Ou trocar isso aqui de lugar, né? Mas aí é embaçado por causa do lixo Do lixo radioativo Deixa eu até pausar aqui, ó Peraí Ai, caramba Tá passando um pra lá e um pra cá Pô, era pra isso aqui tá pausado mesmo É só pra cá Aí, beleza Esse aqui tá correto, né? Não, também não Porque é pra tá pausado aqui também, ó Vai guardando aí pra mim Obrigado No próximo episódio a gente Faz esse combustível cobertor Pra levar pra lá Beleza? Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Peraí Ligou de novo? Ligou Me parece que agora a água está subindo, né? Vamos cancelar a entrega Peraí Manter cheio Vamos desligar a entrega aqui Ele tem que se sustentar pelo Pela própria Pelo próprio retorno Aparentemente a água tá subindo Certo? Então eu tenho mais uma produção de água agora Fora essa daqui, né? Certinho Tá bom Tá bom Ele só quebrou porque Eu esqueci de dar o retorno certo da água aqui, né? Mas tá subindo agora Isso aqui é o que importa E aqui, mano Mano, isso aqui vai demorar ainda Eu falei 100 anos, né? Eu fui muito inocente, né? Quando eu falei 100 anos aqui Eu fui muito inocente Mas tá bom Deixa os meninos trabalhar E aqui eles estão despejando Já direto aqui, né? Vamos ver Não estão Porque Tá indo abastecer Tá vendo? Por isso que eu coloquei aqui Pra trazer pra cá hidrogênio Vou até aumentar a prioridade Porque senão eles ficam pirulitando Por aí os caminhãozinhos Depois eu ponho mais caminhões Pra entregar hidrogênio Que sairia daqui, no caso Eu tenho mais um posto de combustível aqui, né? Não, ele não usa o posto de combustível Pra abastecer tanques, né? Não, não usa Tá ótimo Reator 3 A todo vapor Literalmente Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Tem água Se tem água aqui Tá tudo certo Se tem água aqui Tá tudo ok Tá aumentando aqui Sim 1.500 Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E aí Tchau Tchau Tchau